Eu convidei toda a Ribeira pra dançar Nesse pagode a história vai ficar O sanfoneiro tá de água, entro no pé Homem perto de mulher, vão até curtir que são A gente aqui vai se pegando, se esquentando E o povo vai gritando, pegou fogo no salão A gente aqui vai se pegando, se esquentando E o povo vai gritando, pegou fogo no salão É o forró, quentão, é o forró, quentão Quem quiser se sediar, cai aqui nesse salão É o forró, quentão, é o forró, quentão Ninguém apaga esse fogo, pois é noite de sangue É o forró, quentão, é o forró diferente Dá um calor de repente, às vezes aperta a gente A gente aperta a nega dentro do salão Mais tudo derretido na quintura do baião É o forró, quentão, é o forró, quentão Quem quiser se sediar, cai aqui nesse salão É o forró, quentão, é o forró, quentão Ninguém apaga esse fogo, pois é noite de sangue O forró, quentão, é o forró, quentão Convidei toda moçada pra dançar Esse pagode na história vai ficar O sanfoneiro dá de aguento no pé Homem perto de mulher, vão até curtir que são A gente aqui vai se pegando, se esquentando E o povo vai gritando, pegou fogo no salão A gente aqui vai se pegando, se esquentando E o povo vai gritando, pegou fogo no salão É o forró, quentão, é o forró, quentão Quem quiser se sediar, cai aqui nesse salão É o forró, quentão, é o forró, quentão Ninguém apaga esse fogo, pois é noite de sangue É o forró, quentão, é o forró diferente Dá um calor de repente, às vezes aperta a gente A gente aperta a negra dentro do salão Morre tudo derretido na quintura do baião É o forró, quentão, é o forró, quentão Quem quiser se sediar, cai aqui nesse salão É o forró, quentão, é o forró, quentão Ninguém apaga esse fogo, pois é noite de sangue Depósito Edmilson Shopping da construção, telefone 3332-9903-9994-5053 Depósito Edmilson, o melhor preço da cidade Organização Dona Marlene e Robson O polo e roncou no alto da serra O polo e roncou no alto da serra Capoeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar Naquela turma, eu gritei com a ladeira e foi brincar Naquela turma, eu gritei com a ventina O brilho da menina era de arrepiar O pai é um bonito, tão gostoso é por vinteiro Já pagou o canhê, o forró se animar O polo e roncou no alto da serra Capoeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar O polo e roncou no alto da serra Capoeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar Naquela noite, eu gritei com a juventina Quem mandou a concertina, meu juízo revirar Eu sei que morro de barra e de carabina Mas o amor de juventina me dá força pra brigar O polo e roncou no alto da serra Capoeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar O polo e roncou no alto da serra Capoeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar Vai menino que o forró Tu és mariposa na noite de frio Saí pra ir pra ir na noite e não sentir frio Menina quanto eu pego na tua mão Me dá um cove e chame no meu coração Teus olhos vermelhos da cor de borina A gatinha maior da linda menina O polo de hoje é perdendo atenção E o teu rebolado dentro do salão Só vendo como ela mexe Só vendo como ela me mexe Se mexe ou se remece Com o rosão desse eu vou amanhecer o dia, hein? Tu és uma limousa na noite de frio Saí frio na noite, não senti frio Menina, quando eu pego na tua mão Me dá um pão e chama no meu coração Teus olhos vermelhos na cor de purina Aqui amanhã, linda menina O povo te olha, apertando a atenção Teu rebolado dentro do salão Só vendo como ela mexe Só vendo como ela mexe Se mexe ou se remete Só vendo como ela mexe Só vendo como ela mexe Só vendo como ela mexe Se mexe ou se remete Só vendo como ela mexe Essa menina, quando bate no salão É Deus nos acorda, hein? Só vendo como ela mexe Só vendo como ela mexe Se mexe ou se remete Só vendo como ela mexe Se mexe ou se remete Só vendo como ela mexe Só vendo como ela mexe Obrigado.